Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse instante com você. Uma das verdades mais consoladoras para a nossa vida é a providência de Deus, o Todo-Poderoso, Ele mesmo cuida de nós. O Deus que criou o céu, a terra e o ser humano é também aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos conduz pelos caminhos eternos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo o mais. É quem dá a vida, a semente e multiplica a nossa sementeira. É Ele quem nos dá o pão de cada dia e saúde para saboreá-lo. É Ele quem atende o nosso clamor, a nossa súplica. É Ele quem pode responder as nossas orações. E é Ele que traz uma mensagem do céu para você nesse momento. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa Palavra da Noite. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero colocar diante do Teu altar agora a vida de cada uma dessas pessoas que escreveram seus nomes aqui. Olha, Senhor, para cada um dos nomes escritos no comentário desse vídeo. E alcança agora todas essas pessoas. Traga paz e tranquilidade aos seus corações. Afaste delas tudo aquilo que possa distrair, tudo aquilo que possa atrapalhar a penetração da Tua Palavra. Meu Deus, afaste toda dor, todo desconforto, toda distração, que a pessoa que ouvir essa mensagem possa recebê-la em seu coração. E possa também obedecer a Tua voz, meu Deus. Senhor, alcança especialmente os aflitos, os angustiados, os mais necessitados. Toca nos corações que estão entristecidos, abalados. Ao final da palavra, eu quero fazer uma oração ainda mais completa, apresentando todas as áreas da sua vida diante de Deus. Então, fique até o final, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Não é a primeira vez e nem será a última que eu trago esse texto aqui no canal. E cada vez que eu leio, eu percebo mais riquezas na passagem desse evangelho. E a primeira riqueza que eu preciso entregar para você é o que eu vi aqui no final. Ei, talvez hoje você tenha alguns motivos para se entristecer, porque algumas coisas deram errado para você. Talvez a vida tenha sido difícil para você em algumas situações. Talvez você tenha, sim, alguns motivos para ficar chateado e entristecido. Mas preste atenção. Se você crê em Deus, se você tem Jesus Cristo, Eu preciso te lembrar que você já está muito, mas muito melhor do que a maioria das pessoas nesse mundo. Porque a maioria das pessoas estão distantes de Jesus. São pessoas que podem ser comparadas como essas ovelhas que não têm pastor, As quais Jesus se compadeceu delas. Sabe aquele dia em que o que a gente mais quer é encontrar um lugar tranquilo, Longe de tudo e de todos e ficar ali quietinho, em silêncio. E se possível, sair dali só depois que os problemas passarem. Você já teve esse desejo no seu coração? Eu confesso que eu já tive esse desejo por muitas vezes. Mas muitas, não poucas, muitas vezes. Houve muitos dias na minha vida em que o que eu mais queria Era ir para um lugar como esse. Um lugar tranquilo, solitário. Que não tivesse nenhum barulho. E ficar lá. E se possível, voltar somente depois que os problemas tivessem passado. E algumas vezes, por ter esse desejo, eu fiquei me sentindo culpado. Fiquei me sentindo mal. Pensando, poxa vida. Como que eu posso pensar essas coisas? Mas olha, quando a gente olha para esse texto, A gente percebe que o próprio Jesus Teve um momento em que o que ele mais queria Não era resolver problemas. O que ele mais queria Era descansar. A palavra é muito clara. Ele lhes disse Vim de repousar um pouco A parte Num lugar deserto. É Jesus dizendo Ei, vamos para um lugar deserto, solitário, tranquilo Para a gente descansar. Porque eles não tinham tempo nem para comer. Porque imagina só Naquele tempo As pessoas Elas não trabalhavam numa indústria Numa fábrica Fechadas Que tinham que picar o cartão na entrada, na saída Muitas das pessoas dessa época Eram pessoas que faziam seus trabalhos Os seus afazeres Na maioria das vezes Em suas casas Ou no campo Viviam da lavoura Da pesca Quem sabe da construção Uns eram carpinteiros Outros pescadores Então as pessoas Estavam com condições Com liberdade Para, se necessário Abandonar o serviço E ir atrás de alguma outra coisa E aí o que acontecia? Por onde Jesus passava Pessoas eram curadas Os cegos voltavam a enxergar Os aleijados passavam a andar Os surdos passavam a ouvir Até mesmo mortos Ele ressuscitava Então imagine o alvoroço Quando essas notícias chegavam Num pequeno vilarejo Numa cidade Todo mundo Nem que seja por curiosidade Queria tocar em Jesus Queria ir ouvir Jesus Ficar perto de Jesus E com isso Eles não tinham tempo E é muito simples De você compreender isso Eu não sei se você já viu Ou você quem sabe Até como líder Líder numa igreja Ou alguém de um ministério De oração De intercessão Eu mesmo Houve igrejas Em que eu fui pregar E que quando terminou o culto Eu já estava cansado Querendo quem sabe Me alimentar Ir pra casa Descansar Mas aí Tinha aquela fila de pessoas Querendo uma oração E o que eu tinha que fazer ali? Orar com as pessoas Aconteceu de às vezes Eu sair de uma igreja À onze e meia da noite Orando com pessoas Às vezes depois do culto Ficava ali uma hora ou duas Orando com as pessoas E é o que estava acontecendo Com os discípulos Era tanta gente Pra eles atender Eles e Jesus Especialmente Jesus Que eles não tinham tempo Pra descansar Nem pra comer Então chega um momento Que Jesus diz Não, vamos sair desse lugar Vamos pra um lugar tranquilo Vamos ficar um pouco quieto Então isso serve Porque daí a gente fica mal Só que Há pessoas Que não conseguem descansar Há pessoas que sentem sobre elas Um peso Uma responsabilidade Uma cobrança E talvez isso de fato Esteja acontecendo Porque há líderes Que cobram demais Dos seus liderados A religião Muitas vezes Coloca pesos Sobre nós E muitas vezes Nós ficamos imaginando Que é Jesus Que está querendo Isso da gente E não é Não pense que Jesus Olha pra você À espera de resultados Quem age assim É gerente de loja Especialmente essas lojas De eletrodomésticos Que o coitado vendedor Tem que bater Tudo quanto é meta Tem que vender Vender muito Pra poder conseguir Um sossego Então Quem fica sempre Esperando resultados É gerente de loja É supervisor Jesus não fica olhando Pra você À espera de resultados Jesus está mais Preocupado Com a sua paz E com a sua saúde Do que com os seus resultados Então cuidado Com o ativismo religioso Há muitas pessoas Que estão querendo Fazer um monte de coisas Na igreja Imaginando que é pra Deus Mas não é Às vezes é só pra igreja Agora Vamos olhar O outro lado Da história Se por um lado Tem pessoas Que às vezes Não descansam Ou não descansam Porque acham Que é pecado Ou porque acham Que Jesus está Querendo resultado Por outro lado Por outro lado Às vezes o descanso Não está propriamente No ato de ficar Só Num lugar tranquilo Sem nenhum problema Pode ser Que aquilo que vai Trazer descanso Para as nossas almas Seja justamente O contrário Seja o caso Da gente se envolver Um pouco mais Com as pessoas Porque muitas pessoas Estão sendo atormentadas E vivem preocupadas Porque imagino Que só elas Têm problemas Sabia? Tem muita gente Que anda perturbada Imaginando que só ela Que tem problema No mundo E às vezes Precisamos Olhar um pouco A nossa volta E perceber Que Há muitas outras Pessoas Com problemas Às vezes A cura E o descanso Que nós estamos buscando Pode estar Na solidariedade Veja o que acontece aqui Eles tomam um barco Vão para um lugar Solitário Só que as pessoas Precisam tanto Querem tanto Ser tocadas Ser curadas Ser libertas Que elas dão um jeito De chegar Antes deles No lugar E ao chegar Jesus não ignora Aquelas pessoas Ao desembarcar Viu Jesus Uma grande multidão E compadeceu-se deles Porque eram como ovelhas Que não tem pastor E passou a ensinar-lhes Muitas coisas Talvez Jesus Enquanto comia um pedaço De pão Ia falando Ia orando Ia curando E com isso Ele seguiu O seu ministério Então meu irmão Minha irmã Talvez o que você precisa É um lugar tranquilo Para você descansar Mas pode ser que não Pode ser que você precise Se envolver mais Com outras pessoas E perceber que No ato da solidariedade No ato da missão Você possa encontrar Um descanso Ainda melhor E maior Porque O descanso virá De você estar Fazendo aquilo Que Deus espera De você E aí você me pergunta Agora Mas Ney Como que eu vou saber O que eu devo fazer Eu só posso te dizer Ouça A voz de Deus Deixe o Espírito Santo De Deus te guiar Aquilo que é o correto E não há outro caminho Para você ter sensibilidade A voz de Deus E do Espírito Se não por meio Da oração Retire-se Para um lugar tranquilo Ore E veja O que é que Deus Quer de você E eu quero orar Para que você consiga isso Agora Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso Diante de Ti Eu apresento agora Todas as pessoas Que me ouviram E o que eu mais Peço a todas elas É que o Senhor Faça com que elas Tenham sensibilidade Para ouvir a Tua voz Para serem guiadas Direcionadas Pelo Teu Espírito Santo Senhor Eu peço a cura Para os doentes Para os enfermos Eu peço a restauração Para os relacionamentos Os casamentos Eu peço portas abertas Para aqueles que estão Endividados Precisando de uma provisão Precisando Da vitória Numa causa Na justiça Eu oro Pedindo forças Para aqueles que estão Enfrentando lutas Dificuldades Cuidando de parentes De entes queridos Na enfermidade Tendo que conviver Com Pessoas que estão Absorvidas Por um vício Ou por uma enfermidade Ou por uma enfermidade Dá forças Dá esperança Aumenta a fé Desses meus irmãos E irmãs E acima de tudo Senhor Eu peço Que cada pessoa Possa encontrar Descanso E alento Para renovar As suas forças E assim Cumprir a sua missão Fazendo a tua Vontade Meu Deus Senhor De forma especial Eu oro também Pelos meus Ofertantes Pessoas Bondosas Generosas Que tem semeado No teu reino E com isso Elas me ajudam A socorrer Os aflitos Os necessitados Os missionários Aqueles que estão Em clínicas De recuperação Buscando Uma nova chance Meu Deus Visita Os meus Ofertantes Com Prosperidade Com abundância De recursos Que eles Possam ser Surpreendidos Com portas Abertas Com recursos Que vêm De todas As partes Afasta Deles O devorador Afaste Deles Tudo aquilo Que possa Causar Prejuízo E coloca Oportunidades Para eles Ó Pai Que cada Ofertante Possa receber Infinitamente Mais Do que Aquilo que Ofertou Que o Senhor Possa Socorrê-los Com paz Com saúde Com prosperidade Com força Com sabedoria Que eles Possam prosperar Em tudo Que empreenderem Senhor Ajude Os meus Ofertantes A ter uma vida Plena Abundante Que eles Vejam o fruto Da sua semeadura Que eles Tenham Uma colheita Farta Farta Riquíssima Em bênçãos Espirituais E materiais Toca no coração De outros Para que também Sejam ofertantes Nessa obra Para que mais E mais pessoas Se levantem Para semear No reino De Deus E colher As bênçãos Dessa semeadura Assim Deixe Deus Usar você Como instrumento Abençoador Ou abençoadora Nessa obra E que Deus Te retribua Abundantemente Louvado seja Deus Que o seu dia Seja repleto De paz Alegria E muito Ânimo Se você tiver Tempo Para ver Mais um vídeo Está aparecendo Um vídeo Aqui Que também Pode edificar A sua fé Sua vida Lembre-se De se inscrever No canal Ativa O sininho Das notificações Clica No gostei Deixe O seu comentário Isso é muito Importante E me ajuda Muito E agora Fique Com Deus Eu estou indo Com Ele Também